Contagem regressiva, um ano para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Vamos mostrar o que já foi feito para receber esse grande evento do esporte. E mais, sai nova lista de atletas que vão receber patrocínio do governo. São mais de 6 mil. Veja também como está a qualidade do ensino pelo país. Divulgadas hoje as notas Enem por escolas. E ainda nesta edição. Passageiros estão cada vez mais satisfeitos com os aeroportos brasileiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje no Rio de Janeiro, onde participou da celebração de um ano para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A repórter Carolina Rocha acompanhou e tem as informações. Carolina, uma boa noite para você, os brasileiros e atletas do mundo todo na expectativa. Como foi o evento aí hoje no Rio de Janeiro? Boa noite, Aline. A celebração teve muita música e homenagens à cidade do Rio de Janeiro, que vai virar o centro do mundo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 daqui a um ano. Teve samba, teve bossa nova e, claro, o batuque do carnaval para representar com bastante ritmo a energia da cidade. Atletas brasileiros que já conquistaram medalhas de ouro em outras edições das Olimpíadas também compareceram e tiraram uma foto com a presidenta Dilma Rousseff. Durante o evento, Dilma falou sobre a expectativa do povo brasileiro para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os primeiros da América do Sul. A presidenta ainda afirmou que atletas, delegações e turistas que vierem ao país vão encontrar toda a infraestrutura necessária para o evento desse porte, além, é claro, da tradicional hospitalidade do povo brasileiro. Com a experiência acumulada, ao realizar com grande sucesso a Copa do Mundo em 2014, cumpriremos todas as etapas necessárias para, mais uma vez, encantar o mundo. Os mais de 10 mil atletas, as delegações, os torcedores, os turistas, todos serão muito bem recebidos no Brasil. Essa será uma edição muito especial dos Jogos Olímpicos. E vocês que virão, contarão com equipamentos esportivos adequados, infraestrutura urbana modernizada, segurança pública e, claro, a reconhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro. E, Aline, eu fui acompanhar o que o governo federal vem fazendo para a realização dos Jogos, junto com o Estado do Rio de Janeiro e também a Prefeitura. É muita gente envolvida na realização desta grande festa do esporte mundial. Faltando um ano para o maior evento esportivo do mundo, o Coração dos Jogos Rio 2016 está em ritmo acelerado. O Parque Olímpico, na região da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, já tem 75% das obras previstas transformadas em realidade. Basta olhar para cada uma das nove arenas em construção e perceber que cada uma já exibe estilo próprio. Até os jardins começaram a ser plantados na área de convivência, onde haverá transmissão ao vivo das competições. Essa aqui é a Via Olímpica, a principal avenida que corta o parque de ponta a ponta. A ideia é que ela seja utilizada pelos pedestres para acessar os locais de competições das 16 modalidades olímpicas e 9 paraolímpicas. As outras instalações construídas com recursos federais são o Centro Olímpico de Tênis, o velódromo para as provas de ciclismo em pista e a Arena do Futuro, que receberá as disputas do handball. Um investimento de mais de 660 milhões de reais. A região de Deodoro também recebeu recursos federais, mais de 846 milhões de reais, para adaptar arenas já existentes e construir novas. Depois dos jogos, a maioria das instalações, tanto do Parque Olímpico quanto do Parque de Deodoro, vão fazer parte da Rede Nacional de Treinamento, que vai interligar instalações esportivas de todo o país na busca por talentos, formação de atletas de base e treinamento de equipes olímpicas e paraolímpicas. Os dois parques olímpicos estão bem avançados, com entregas a partir de outubro, novembro, começa a ser finalizado. A ideia do Ministério do Esporte é que eles formem os principais centros nacionais de treinamento. Essa é a proposta do Ministério, que está sendo discutida com os outros parceiros. Dentre as instalações, a Arena do Futuro no Parque Olímpico já tem outro destino certo. Uma curiosidade da Arena do Futuro é que ela vai desaparecer completamente depois que acabarem os Jogos do Rio de Janeiro. É que toda a estrutura foi montada como se fossem blocos de encaixe. Pisos, escadas, vigas metálicas, tudo isso vai ser reaproveitado para a construção de escolas para a cidade. Além do legado social, o governo federal investiu em infraestrutura permanente de energia. Foram mais de 159 milhões de reais na construção de uma subestação elétrica dentro do Parque Olímpico, que já está pronta e vai integrar a rede local de fornecimento após as competições. A energia elétrica também foi o foco dos investimentos na região de Copacabana, que vai receber 12 modalidades esportivas. Já para a região do Maracanã, estão previstas instalações complementares às que já existem. Unidades esportivas federais do Rio de Janeiro, que serão utilizadas por delegações estrangeiras e nacionais, também receberam investimentos para serem reformadas e ampliadas, cerca de 100 milhões de reais. Essas estruturas já são utilizadas hoje por atletas brasileiros de alto rendimento, promessas de medalhas olímpicas que foram incorporadas às Forças Armadas, além de crianças e jovens dos programas sociais do governo. Além disso, em todo o país está prevista a construção de outros 12 centros de treinamento, 261 centros de iniciação ao esporte e 46 pistas de atletismo de padrão oficial. O total desse legado é de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Não só atletas vão ganhar com os Jogos Rio 2016, o governo federal investiu também na ciência que cerca o esporte. Foram 264 milhões de reais para a compra de equipamentos e capacitação de profissionais do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de investimentos diretos, o governo federal atua em parceria com a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro para financiar projetos que vão melhorar a cidade. São cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para obras de revitalização de rios, espaços urbanos e transporte público. O VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, é um desses projetos. A gente tem muita dificuldade para achar ônibus que passam lá, é aqui que a gente pode pegar o VLT. Vai ficar mais moderno e talvez, com certeza, espero que fique mais seguro. Vai facilitar, vai ser um transporte rápido, de qualidade, com ar-condicionado, com conforto. Esse conjunto de obras, nesse momento, elas trazem um certo desconforto, mas depois o Rio de Janeiro, que já é uma cidade linda e maravilhosa, ficará melhor aí. Todos os investimentos do governo federal para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 estão no Portal da Transparência e podem ser acessados por qualquer pessoa pela internet. O endereço é www.transparência.gov.br barra Rio2016. Aline. Carolina Rocha com informações ao vivo, direto aí do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Carolina Rocha. E uma nova lista de quem foi contemplado pelo programa Bolsa Atleta foi divulgada hoje. Os 6.093 atletas serão atendidos no exercício 2015. 236 estão na categoria Olímpico e Paralímpico. O programa oferece patrocínio também para as categorias Internacional, Nacional, Estudantil e Atletas de Base. O público do programa Bolsa Atleta são esportistas de alto rendimento, com bons resultados em competições nacionais e internacionais. As bolsas variam entre R$ 370 e R$ 3.100. O investimento este ano será de mais de R$ 81 milhões no ano. O Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico anuncia hoje que vai desligar 2 mil megawatts médios de energia gerados a partir de usinas termoelétricas no país. O desligamento vai ocorrer a zero hora deste sábado e representará uma economia de mais de R$ 5 bilhões. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A economia total para o setor público vai ser de R$ 5,5 bilhões até o fim deste ano. O que motivou a decisão de desligar essas 21 usinas térmicas é a expectativa de que os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste atinjam um nível de armazenamento de água da ordem de 30% no fim de novembro. Já sobre uma possível redução na conta de luz, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que quem vai decidir sobre o assunto é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a decisão do comitê, no dia de hoje, a Agência Nacional do Setor, a ANEL, aqui presidida pelo doutor Romeu, nos próximos dias irá fazer os estudos pela agência para apontar a partir de então qual será a conduta com relação à questão das bandeiras. Portanto, o próximo passo agora é a Agência Reguladora, diante da decisão do comitê e do desligamento desses 2 mil megas, poder fazer um estudo para que nós possamos anunciar então qual será o posicionamento em relação às bandeiras. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, também disse que pelo monitoramento feito até agora e se as previsões climáticas se confirmarem, existe risco zero de faltar energia. neste ano, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Eduardo Braga também apresentou o trabalho que vem sendo feito pelo Sistema Elétrico Brasileiro. Nós estamos, neste momento, tomando todas as cautelas para que nós tenhamos cada vez mais uma recuperação forte da nossa segurança energética e, ao mesmo tempo, uma redução de custos. A energia elétrica a partir das térmicas é mais cara e poluente em comparação às hidrelétricas. Isso porque, para o seu funcionamento, as termoelétricas utilizam combustíveis, como, por exemplo, o gás natural e o óleo diesel, além do carvão mineral. Com a redução anunciada nesta quarta-feira, a geração termoelétrica no Brasil passará a ser de 10 mil megawatts médios. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Laçalva. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Foi regulamentado hoje o cadastro do Fundo do Idoso. A iniciativa quer aumentar a arrecadação para a promoção dos direitos das pessoas idosas. Em 2014, o fundo reuniu 9 milhões de reais. Com o cadastro, será possível adequar fundos regionais com pendências e dará início à busca ativa de 279 fundos em situação regular que ainda não tem cadastro. Pessoas físicas podem doar até 6% do valor do imposto devido, enquanto pessoas jurídicas podem destinar até 1% do imposto calculado pelo lucro real. Foram divulgadas hoje as notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem por escola. Este ano, a novidade é o indicador de permanência na escola, que mostra se o estudante cursou total ou parcialmente o ensino médio na mesma instituição de ensino. Foi avaliado o desempenho de quase 1 milhão e 300 mil estudantes que fizeram Enem no ano passado em 15.640 escolas públicas e particulares. Este ano, outros critérios foram avaliados para definir os primeiros colocados. A divulgação dos resultados do Enem por escola levou em consideração fatores como o número de alunos macriculados, a condição social e econômica dos estudantes e uma novidade, o tempo de permanência do aluno em determinada escola. Todos esses fatores, segundo o Ministério da Educação, interferiram diretamente nos resultados do exame. São três fatores principais que nós estamos valorizando. Primeiro, a escola grande. A escola grande tem, geralmente, uma nota menor porque ela lida com complexidade de alunos, o que é o mundo real. Ela prepara melhor o aluno para o mundo real, mesmo que ela pontue abaixo. O segundo fator é a permanência do aluno na escola. Você excluir um aluno que tem notas ruins, aumenta a nota da escola, mas também não é verdadeiro. E o terceiro ponto é o nível socioeconômico, que é o que mais determina a nota da escola. Então, uma escola com alunos mais pobres ou mesmo miseráveis vai ter uma nota inferior. Mas essa escola pode estar fazendo um trabalho educativo mais importante porque ela pode, talvez, melhorar mais esse aluno do que uma escola que já recebe alunos com muita formação, com nível socioeconômico alto, e apenas dá um pequeno avanço nele. Para o presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que realiza o Enem, analisar o contexto da escola e dos estudantes é fundamental para traçar um resultado mais fiel da realidade. O que a gente está fazendo é dar para a sociedade uma informação básica. As escolas são muito diferentes. As famílias devem olhar essa diversidade de buscar a escola que mais está próxima dela. E aí ela verá outras classificações. A lista completa com o nome de todas as escolas e o resultado médio alcançado no Enem de 2014 estão disponíveis em inep.gov.br. O estudante que quiser ter acesso ao FIES tem até amanhã, dia 6 de agosto, para fazer a inscrição. Desta vez, a seleção será feita de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Podem participar os alunos que comprovem renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos e meio. E ainda tenham participado do Enem a partir de 2010 com nota mínima de 450 pontos e sem zerar a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço fiesseleção.mec.gov.br. A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma linha de crédito de um bilhão de reais para construtoras e incorporadoras. O recurso está disponível para empresas de construção civil com foco em imóveis de até 300 mil reais. Podem ser financiados até 80% do valor da obra com taxas de juros de 8,5% ao ano. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. E vem aí o Minha Casa Minha Vida 3. A presidenta Dilma Rousseff avisou hoje nas redes sociais que o lançamento da nova etapa do programa está marcado para o dia 10 de setembro. No Brasil, o programa já atendeu mais de 9 milhões e 200 mil pessoas e entregou 2 milhões e 300 mil moradias em todo o país. Na nova fase, a previsão é entregar 3 milhões de novas moradias. A partir de hoje, está autorizado o fretamento de micro-ônibus e vans de 8 a 20 passageiros para transportar turistas em viagens interestaduais e internacionais de até 540 quilômetros. Com a nova resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, as operadoras vão poder adequar o tamanho do veículo à demanda. E falando em viagem, os passageiros estão cada vez mais satisfeitos com os aeroportos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Secretaria de Aviação Civil. A pesquisa ouviu mais de 12.700 passageiros entre abril e junho em voos nacionais e internacionais. 15 aeroportos fizeram parte do levantamento. Foram avaliados 48 itens entre limpeza, atendimento em guichês das companhias, emissão de bilhetes em máquinas eletrônicas e conexão de graça à internet. A escala variou de 1, pior avaliação, a 5. Nota considerada ótima. Levantamentos como este vêm sendo feitos por empresas privadas contratadas pela Secretaria de Aviação Civil a cada três meses. A pesquisa do último trimestre tem 95% de confiabilidade e concluiu que 83% dos entrevistados avaliaram os aeroportos brasileiros como bons ou muito bons. Para a Secretaria de Aviação Civil, essa percepção do público coloca os terminais do Brasil no mesmo nível dos aeroportos internacionais. Nota ao levantamento, o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, foi o mais bem avaliado com nota 4,43. Na segunda posição do ranking, ficou o terminal dos Guararapes, em Recife, com 4,33. Este empresário pernambucano, que sempre passa pelo aeroporto de Recife, concorda com a nota recebida. Vejo um excelente aeroporto. Não tenho nada a questionar lá no aeroporto do Guararapes, em Recife. Então, eu daria como um aeroporto excelente para nós, que andamos bastante lá no aeroporto. Já o terminal de Brasília ficou em quarto na lista, logo após o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Osmar conhece todos os terminais mais bem avaliados da lista e reconhece que houve uma sensível melhora nos últimos anos. Estrutura, espaço físico, não sei se tem impressão que dá, mas acho que até o atendimento melhorou. Aumentou as capacidades de acoplagem de aeronaves, né? Então, acho que melhorou bastante. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí